Bom, estamos de volta com o nosso segundo desafio Power Memory de hoje, onde a Fernanda e a Yasmin vão escrever uma sequência de números binários aleatório. Enquanto a Fernanda e a Yasmin escrevem essa sequência de números, eu vou pedir para você, Robert, explicar para os nossos telespectadores o que é uma sequência binária. Sequência binária é qualquer sequência onde você tem a combinação de zero ou um. Aliás, os computadores usam a sequência binária, qualquer coisa, qualquer informação do mundo está sendo expressada na forma de sequência binária, zero ou zero, toda a informação é uma combinação de zero ou um. Realmente incrível, Robert. Você que precisa de sucesso, você que está galgando um espaço no mercado de trabalho, adquira agora o seu Power Memory para concursos e exames. Ele vai fazer a diferença na sua carreira. Meninas, como é que nós estamos nos números? Está acabando já? Robert, uma sequência significativa de números, não é? Quantos dígitos? 150. 150 dígitos? Muito bom. Robert, um minuto, um minuto e quinze para você conseguir memorizar? Pode ser. É o suficiente? Uhum. Então, tá bom. Enquanto você memoriza, eu vou falar mais um pouquinho com os nossos telespectadores. Gente, seja pessoas que têm problema de memória por questão de idade, seja crianças que estão precisando de uma nota melhor na escola, seja um adolescente que está precisando entrar no colegial ou alguém que está precisando passar no vestibular, com certeza, Power Memory para concursos e exames vai fazer a diferença na sua vida. Você está precisando passar no vestibular, concurso público, no estágio no banco? Compre o Power Memory para concursos e exames. Ele, com certeza, vai fazer a diferença na sua carreira de trabalho. Como estamos, Robert? Pronto. Pronto? Pronto. Mesmo? Então, vamos lá. Agora nós vamos vendar os seus olhos. Eu vou pedir para a Fernanda, por favor, vendar os seus olhos, para que a gente mostre para os nossos telespectadores a veracidade, a forma com que você consegue memorizar, a forma incrível com que você consegue memorizar esses números. Muito bem, Fernanda. Amarra bem forte. Isso. Vamos abaixar aqui para não deixar dúvida para o telespectador. Muito bem. Está preparado, Robert? Estou pronto. Posso começar? Ok. Pode começar, por favor. 00111101. 00111101. 00111101. 001111. 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 0-1-1, 0-0-0, 1-0-0, 0-1-1, 0-0-1, 0-0-1, 0-0-1, 1-1-0, 0-0-1, 0-0-1, 1-1-1, 0-0-0. 1-1-0, 0-1-0, 0-0-1, 1-1-1, 0-0-1, 0-1-0, 1-0-0, 1-1-1, 0-1-1, 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 0 Robert, fiquei realmente impressionado com a rapidez com que você memorizou esses números aleatórios. Como você faz isso, Robert? Simplesmente treinando. Da mesma forma que um atleta tem um preparo físico, eu faço meu preparo mental. Existe simplesmente uma sequência de exercícios que eu faço de vez em quando para ficar alerta. Eu aplico isso e consigo fazer isso bem rápido. Como é que hoje o Power Memory pode ajudar as pessoas que estão interessadas em passar em um concurso público? Olha, qualquer pessoa que tem que passar em um concurso público vai enfrentar textos maciços, difíceis de aprender. O que nós fizemos no curso, o que fizemos no Power Memory para concursos e exames, ensinamos uma técnica chamada VMG. VMG significa viagem mental genealógica. Uma técnica revolucionária, com esta técnica, um aluno pode pegar um texto maciço, decodificar o texto, torná-lo para uma sequência de imagens, e montar essas imagens numa estrutura três-dimensionais. E essa estrutura de três-dimensionais, ele pode memorizar numa fracção do tempo que isso levou para ele, se ele não usa essa técnica. Então, de fato, essa técnica está se espalhando muito agora. Hoje, por este motivo, hoje, o curso Power Memory para concursos e exames é o curso mais indicado no Brasil para enfrentar exames. Hoje, para alguém conseguir, então, um bom caminho, um bom espaço no mercado de trabalho, com certeza o Power Memory para concursos e exames é a melhor opção. Olha, Jorge, eu vou dizer mais. A grande mudança na vida das pessoas que adquirem o Power Memory acontece quando eles percebem que não existe nada, nada que eles não podem aprender. Qualquer coisa pode ser aprendida. Aliás, de fato, vocês em casa, você tem uma memória fotográfica esperando a ser libertada. E você pode fazer isso com as técnicas do Power Memory para concursos e exames. Robert, antes da gente continuar a nossa conversa, eu gostaria de te lançar um desafio. Aliás, mais um desafio. Mais um? Isso. Você será capaz de enfrentar mais um desafio, Robert? Eu espero que sim. Vamos ver. Eu tenho aqui um baralho de cartas comum, um baralho que é composto por 52 cartas. E eu gostaria de ver você memorizando essa sequência aleatória de cartas. Você seria capaz, Robert? Aliás, eu não apenas faço isso, eu faço 10 baralhos de cartas. Robert, quantos minutos em média você leva para decorar um baralho com 52 cartas? Eu consigo fazer isso um pouco mais de um minuto e meio. Não é fácil, é difícil de fazer isso, porque quando você memoriza a sequência de cartas, você tem que memorizar a Snipe e você tem que memorizar também a série, a numeração de cada carta. É muito difícil de fazer isso simultaneamente. Mas no curso Power Memory Exames, eu incluí um vende chamado Show de Memória, onde eu ensino uma sequência e uma explicação de como memorizar a sequência de não apenas um baralho de cartas, mas 10 baralhos de cartas, que é muito mais difícil também. Então, enquanto você memoriza as suas cartas, Robert, eu vou falar um pouco mais do seu produto para os nossos telespectadores. Power Memory para concursos e exames. A mais revolucionária forma de conseguir memória no mercado. Se o seu sucesso depende apenas de memória, compre agora. Leve para casa o seu Power Memory para cursos e exames. Ele vai revolucionar a sua vida. Se você depende para passar num concurso público, conseguir uma vaga num banco, conseguir passar num vestibular, sem dúvida nenhuma, o melhor produto do mercado é o Power Memory para concursos e exames. É realmente revolucionário. Você precisa conhecer. Você vai se surpreender quantas coisas você vai poder fazer tendo uma memória melhor. Vamos falar um pouco de quando você era pequeno. Você necessitava de memória para passar em provas básicas da escola. Quando ficou um pouquinho mais velho, você precisou memorizar para passar num vestibular. Conseguiu um mercado de trabalho, você precisa manter tudo isso, tendo uma boa organização memorial. Ficando um pouquinho mais velho, às vezes a gente esquece das coisas. Com o Power Memory, você vai conseguir realmente sanar todos os seus problemas e, mais do que isso, desafiar o futuro, buscar um mercado de trabalho e um espaço para você. Robert, para a gente poder dar mais credibilidade à sua memorização, eu vou pedir para a Fernanda entrar em nosso estúdio e vendar os seus olhos. Tudo bem? Tudo bom. Então, por favor, Fernanda, fecha direitinho. Bem apertado. Muito bem. Vamos ver se ele não está enxergando nada. Robert? Poderia. Pode começar? Pode começar à vontade. Ok. Clavo Rainer, Diamante As, Club As, Coração Sez, Coração Rei, Espada Oito, Diamante Quatro, Diamante Sete, Coração As, Club Nove, Club Quatro, Club Sez, Espada Três, Coração Quatro, Coração Cogo, Coração Zé, Espada Jota, Clavoten Coba, Oito, Coração Dois, Diamante Dez, Diamante Nove, 1954 Tune. Coração 7, diamante 8, coração 9, coração 8, coração J, diamante rainha, coração rainha, diamante J, espada 9, clave 3, coração rei, espada rainha, clave J, diamante rainha, espada 10, espada 5, clave 5, espada rei, espada 4, clave 10, coração 10, espada 2, espada as, diamante 3, coração 3, clave 2, rei, rei, clave, espada 7, diamante 5, diamante 2. Uau, incrível, fantástico Robert, realmente fantástico. Você quer adquirir agora o seu curso Power Memory para concursos de exames? Ligue agora, adquira o seu, vai fazer diferença na sua vida profissional. Ligue agora, adquira o seu curso Power Memory para concursos de exames?